Voltamos com o Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacarei, hoje o meu convidado é o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Pedro Leite. Bom, seu Pedro, em 92, o senhor foi eleito pela segunda vez. Isso. De novo com o Thelma e o Demézio ali fazendo a cabeça de chapa. Esse segundo mandato teve o diferencial do senhor ser eleito presidente da Câmara, em 93, 94. Como é que foi essa experiência aqui? Rodrigo, a responsabilidade de ser um presidente da Câmara não é fácil, porque você ali tem que tomar decisões, tanto na parte dos vereadores, como do público que vem, você tem que saber, entendeu? Dos funcionários da Câmara. Quer dizer, de um modo geral, você tem que saber gerir, tem que ter bom senso para, né? É um trabalho mais administrativo, né? Administrativo, mas só que a responsabilidade é muito grande. Entendeu? Isso não pode. Mas para mim foi uma experiência boa. Muito boa. Nunca pensei em ser presidente da Câmara, né? Mas, cheguei lá. Tem uma história que o senhor estava contando no intervalo, que durante a apuração, se não me engano, o Pedro Orlando, que era da equipe do Thelma, disse para o senhor isso, né? O senhor vai ser eleito e já pode se preparar que vai ser o presidente da Câmara. Eu não sabia que eu estava sendo bem votado, né? Porque naquela época, isso aí, com a senhora 94 votos, parece que não mais era, né? Daí ele falou, Pedro, você está estourando aqui no centro, no Parque Santo Antônio, aqui no Trianon, você já está... Está dominando. E está no final, você já está com isso. E daí aconteceu realmente isso, né? O Pedro Orlando, ele conversou, porque o Pedro Orlando é muito bom, rapaz, né? Conversou e tal, falou, Pedro, se você ganhar, se você vai ser o presidente da Câmara. Porque o Thelma gostava muito de mim, né? De mim, não era todo mundo, né? Ele não tinha... A gente ia na casa dele, sempre assim, como amigo, né? Porque a gente era político, tudo junto e tal, mas não misturava muitas coisas, entendeu, Rodrigo? Logicamente, que muitas vezes ele chamava a gente para discutir algum projeto. Porque o prefeito tem que chamar os vereadores. Bem, para debater a ideia, né? Isso, 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 isso aqui é um projeto meio que nem eu acredito eu. Na minha época, a parte do funcionalismo que passou para... Para o estatuto, né? Para o estatuto, foi na minha presidência. Entendeu? E o PT, na época... Uma mudança grande, né? E o PT, na época, caiu de pau. Entendeu? Chegou junto mesmo, a Câmara ficou aqui, parecia um formigueiro. Entendeu? Veio deputado, veio federal, veio todo mundo aí para retirar o projeto. Entendeu? Falei, aqui da minha cadeira ninguém me tira. Entendeu? Mas foi aprovado. E por quê? Quem ganhou foi os funcionários. Porque hoje eles recebem salário integral. Entendeu, Rodrigo? Porque não era assim. Então, hoje aposento com salário integral. Isso foi muito importante. Porque o Tempo copiou de uma outra cidade. que eu fiquei, né? Mas é... Não adianta a pessoa ser um vereador, com porta trancada, tudo. Como eu falei para você, duas vezes que eu fui candidato a vereador, a porta sempre estiver aberta. E eu mesmo atendia, não tinha... Hoje tem cinco assessores, seis, não sei. Na minha época era um só, mas eu atendia todo mundo. E tem uma curiosidade dessa sua passagem pela segunda legislatura, é que foi a última vez em que o mesmo partido teve a presidência da Câmara por dois bienes seguidos. Ah, perfeito. Foi o senhor, que foi em 93, 94, do PMDB. E em seguida o José Antero, 95, 93, também do PMDB. Também. Foi a última vez que isso aconteceu em Jacareí. Depois eles trocavam sempre os partidos ali para comandar a Câmara, né? Não tinha uma sequência. É. E o prefeito, naquela época, o nosso querido Telmo, ele fez uma boa administração. Viu? Ele ficou um pouco doente, né, no meio do segundo mandato, né? Mas ele fez uma boa administração, né? Até hoje o pessoal, assim que a gente encontra, fala, ainda fala do Telmo, né? E para mim foi uma grande satisfação, hoje, estar aqui com você, né, dando essa entrevista. Contar toda essa história aqui, né? Falando para a cidade de Jacareí, né? Pelo menos eu acho que alguém vai me ver. Ah, vai. E espero que amanhã ou depois, se você me convidasse ou não, eu estarei aqui com o maior prazer. Em 2000 e 2004, o senhor foi candidato pelo PPS. Aí o senhor saiu do PMDB e foi ser candidato pelo PPS, né? Foi, foi. Como é que foi essa transferência de um partido para o outro? É para dar apoio, entendeu? A política tem muito jogo, assim, de, né? Que nem 2000, 2004, isso que você falou. Eu fui candidato pelo PPS. Fui bem botado. Isso em 2000, ainda com o Telmo candidato a prefeito, ainda, né? E tive 484 votos. Foi, né? 10 a menos, mas não fui eleito. Entendeu? Então, você vê como é que é. E em 2007? Em 2007? Nós estamos falando em 2004? Isso. 2000 e 2004, né? 2004, que eu não fui eleito. Isso. O Marco Aurélio foi candidato a prefeito e ganhou. Isso, 2000 e 2004. Né? Ganhou e ganhou muito bem. Né? Quando foi no segundo mandato dele, o Davi Lino, que era o bútuo de um camarada, me convidou para trabalhar na prefeitura, né? Daí falou, Pedro, tem um lugar aqui para você que é a sua cara. Falei, não é bem bucha, né? Mas era o cargo de gerência na parte de, igual, atendi bem de hoje, né? E trabalhei depois também com o Marco Aurélio, como assessor, né? Trabalhei no assunto da comunidade, fui subprefeito do Parque Minha Lua. Então, a minha trajetória na prefeitura também foi... Também é cheia de... Foi muito bom. E o pessoal me deram oportunidade. E hoje o senhor saiu da vida política ou o senhor pretende ainda continuar? Porque em 2008, 2012 e 2016 o senhor não foi candidato. Rodrigo, é uma coisa... Eu não posso falar que dessa água eu não bebo, né? Isso é uma coisa aqui. Mas, acho que os tempos passaram, né? Muitos amigos meus falaram, Pedro, sai que eu trabalho com você de graça, arrumo o carro, faço tudo. Mas, já passou a época, viu, Rodrigo? Pode ser que, sei lá, como se diz, né? Se o partido quiser, porque a gente, às vezes, tem que ir para o sacrifício também. Isso é uma coisa que muita gente vai. Para compor a chapa. Para compor a chapa. Entendeu? Mal de voto. Eu garanto que você que não você. Entendeu? Porque às vezes, espero, né? Também. Mas, é só Deus dirá o que vai acontecer. E o senhor hoje está perto de chegar aos 70 anos, né? Vai fazer agora em outubro o aniversário. Sobe tudo, né? Viu? E que balanço que o senhor faz? Olhando para trás nessa sua trajetória, o que o senhor aprendeu? Que lições o senhor tirou da vida? Rodrigo, você não falou o dia que eu nasci. Você falou? Não, acho que foi em outubro, não lembro o dia. Dia 12. 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas, é o que eu digo, eu tive muita sorte na vida, Rodrigo. Tem gente que não acredita em sorte nisso, mas eu sempre tive. Onde eu trabalhei, em todos os lugares, sempre me mandava bem com chefes. E a minha vida particular com os amigos, futebol. Naquela época, futebol era uma delícia. Tudo, tudo, né? Sempre rodeado de muita gente. Sempre rodeado de muita gente, Rodrigo. Sempre, 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 sempre. Isso... Então, a minha vida foi uma vida muito boa. Com 70 anos, não é só a idade, pouco menos que a minha. E hoje, a juventude hoje está diferente, né, Rodrigo? Então, eu tive, até hoje, até hoje, eu sou muito feliz por estar aqui, graças a Deus, né? Por Deus ter escolhido eu estar aqui. E quando o senhor pensa nos seus dois mandatos de vereador, o senhor acha que cumpriu o seu papel como deveria? Ou o senhor tem algum arrependimento? O que o senhor pode falar sobre isso? Uma coisa eu digo, Rodrigo. Função pública. Isso não agrada a todos. Eu procurei fazer o meu trabalho e ajudei muita gente. Naquela época, tinha a Eletropaulo, que fornecia postinhos de graça para os mais pobres, né? A minha sala lotava, entendeu? Então, tudo isso parece que não, mas era legal. Não era coisa que o governo dava, entendeu? Mas o pessoal batia aqui, como é que eu faço para conseguir e tal, né? E não só isso, eu ajudei muita gente em outras coisas e tal. Mas procurei ajudar bastante gente, viu, Rodrigo? Tem que ser assim. O vereador tem que ser assim. Se eu fosse vereador hoje, não que eu estou... Sim. Eu deixaria minha porta aberta de novo e eu ficaria atendendo ali. Eu atenderia. O senhor não tem nenhum arrependimento? Não. Nenhum. Nenhum arrependimento. E sobre a sua vida? Eu perguntei aquela hora, o senhor olhando para trás. Do que o senhor sente hoje mais saudade? Da minha vida? Essa é na idade da juventude, né? Que ali, dos meus 15 anos, que eu casei com 23 anos, a gente tinha uma vida completamente saudável, entendeu? Uma vida, como eu falei para vocês, todo mundo se conhecia, né? Deixava a porta aberta. Porque eu tenho saudade disso, de ser uma vida tranquila, né? Coisa que hoje não existe mais isso, né? Entendeu? Eu acho que é isso que eu tenho saudades, assim, dos meus amigos, daqueles que se foram, né? Muitos amigos, viu? Viu, Rodrigo? Muitos amigos. Ao longo da vida, a gente só vai perdendo as pessoas, né? É, mas a gente vai ficando velho, a gente não percebe, né? Entendeu? Então, acontecem essas coisas. Mas eu tive, como eu falei para você, minha vida foi muito boa, não me arrependo de nada. Entendeu? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Tenho dúvida disso. Tenho muito amigos, 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 amigos. É gostoso, né? Desde médico até... É legal pra caramba. Tá bom. Tá certo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, por inaugurar esse nosso novo estúdio aqui do Gente em Destaque. Obrigado por ter aceitado essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Que você seja uma pessoa do jeito que você é, uma pessoa bacana, viu? Hoje eu ia dar essa entrevista porque você me chamou. E quando você precisar se achar que eu estou à sua disposição e que Jacareí cresça cada dia mais. A gente espera, independente de quem esteja no comando, que Jacareí seja uma cidade como merecia ser. Cresceu muito o Jacareí. Cresceu muito os bairros. Então, é isso aí. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade. O programa Gente em Destaque fica por aqui.